Não saia por aí procurando chifre em cabeça de cavalo que você pode acabar encontrando um unicórnio. Essa frase quem dizia pra mim era meu finado avô. O pessoal aí que já acompanhou minha participação nos podcasts que tem por aí sabe que eu já fiz muita doideira nessa vida. E aí o meu avô quando eu ficava sabendo de uma ou outra doideira dessa, e graças a Deus ele não ficou sabendo nem de um milésimo, ele chegava pra mim e falava assim, Marcelinho, não fica procurando chifre em cabeça de cavalo não que você pode acabar encontrando um unicórnio. Isso aí nada mais era do que uma sofisticação daquele famoso, ó, quem procura acha, hein? E esse tão famoso dito popular se aplica muito bem a essa situação do monarque, né? Procurou, procurou, procurou e achou. Outro dito popular que também se enquadra muito bem nessa situação do monarque é aquele que diz que a soberba precede a ruína. Também se enquadra muito bem. E a gente vai falar sobre isso tudo nesse vídeo aqui, porque ontem saiu uma nota dando conta da expulsão do monarque, do desligamento dele, não só do Flow Podcast, como do Flow Studios, que é a empresa que controla o Flow Podcast e diversos outros projetos também. Inclusive, de noite, teve um episódio relâmpago ali do Flow, onde estavam presentes o Igor e o monarque. E ali o monarque, com cara de choro, né? Falando, ah, eu errei mesmo, não sei o quê. E o Igor, com a voz ali embargada também, mostrando um desconforto muito grande, comunicou que o monarque estava sendo desligado da empresa, que ele, Igor, compraria a participação do monarque e que o Flow estava se dissociando do monarque naquele momento, que era o episódio de despedida. Bom, se esse desligamento é real ou não, eu não sei. Pode ser uma coisa, de fato, genuína, pode ser um desligamento caô, né? Onde o Igor falou, ó, monarque, o negócio é o seguinte, vamos fingir aqui que eu vou comprar suas cotas. Tu fica aí, meu irmão, não aparece mais, mas segue aí dando seus espetacos, né? Mas não apareça mais por aqui, porque a tua imagem agora é tóxica. E realmente, a imagem do monarque adquiriu uma toxicidade enorme por conta dessa última polêmica ali envolvendo o nazismo. Inclusive, se você quiser saber a minha opinião sobre o que o monarque falou, sobre o que o Kim Kataguiri falou, sobre o que a Tabata Amaral falou nesse episódio do nazismo, eu publiquei um vídeo ontem aqui no canal falando sobre isso, falando sobre cada um deles, se você não assistiu, assista ao final desse vídeo. Mas esse vídeo aqui é pra tratar da exclusão do monarque desse projeto que ele ajudou a construir, que é o Flow Podcast. E aqui, as primeiras observações têm que ser feitas, é que o monarque vinha flertando com a ruína há muito tempo. Você conseguia pescar ali em algumas declarações dele, que ele achava que porque ele estava com grana, que porque ele estava comandando um podcast assistido por milhões de pessoas, que ele estava acima do bem e do mal. Você via claramente, e ele deixava claro isso, né? Fala, ah, foda-se aqui, meu irmão, quem manda aqui no Flow sou eu, falo o que eu quiser nessa porra aqui, não sei o que, milhões de pessoas me escutam, eu tenho força, as pessoas têm medo do Flow, que eu tenho grana pra bancar, toda hora ele falava isso. Mostrando uma imaturidade muito grande, uma imaturidade muito grande, típica de quem nunca teve porra nenhuma, e de repente acerta na veia um grande projeto, e realmente o Flow é um grande projeto, e aí acaba tendo tudo aquilo que nunca imaginou ter e não sabe como lidar com aquilo. Mas aí a vida trata de ensinar. O cara geralmente quando não aprende no amor, aprende na dor. Isso aí levou o monarca a ter uma atitude soberba, e, como diz o ditado, a soberba precede a ruína. E agora ele está conhecendo a ruína, sendo afastado de um projeto que ele ajudou a construir do zero, por conta de um comportamento inapropriado que ele vinha tendo já há algum tempo. Coincidência ou não, coisa de três dias atrás, antes dessa situação acontecer, e nem me referindo diretamente ao monarca, eu publiquei lá no meu Instagram, no Reels, Reels, que chama Reels, que agora eu sou instagramer também, né? Eu publiquei lá no Instagram, no Reels, uma participação, um trecho de um podcast que eu participei, se eu não me engano foi o legado do podcast, onde eu digo que eu achava um absurdo o comportamento de alguns comunicadores, de alguns criadores de conteúdo, que era um comportamento muito irresponsável, que eles diziam e agiam da forma que queriam e bem entendiam, e não estavam nem aí sobre como isso ia influenciar aqueles que estavam assistindo. Eu dizia que isso era uma irresponsabilidade muito grande, porque uma vez que você faz como eu faço aqui, você liga uma câmera, liga um celular e se comunica com um número relevante de pessoas, você tem sim responsabilidade sobre o que você está passando. E em cima disso a gente vê um comportamento inadequado do monarca há muito tempo, forçando a barra, negócio de usando drogas ao vivo o tempo todo, afrontando o que é o bom senso, fazendo colocações ali, estapafúrdias, comentários cretinos, ficando alcoolizado o tempo todo. Esse exemplo é péssimo, mas ao mesmo tempo, agora com isso tudo acontecido, traz um grande ensinamento para a molecada que tinha um monarca como ídolo ali. Você fazer o uso de drogas, você fazer o uso abusivo de álcool, só vai te levar para esse caminho, o caminho de destruir tudo aquilo que você leva anos para construir. Vai te levar para a ruína, você pode ter certeza absoluta. Então você que é jovem, que era fã ou é fã do monarca, e está assistindo esse vídeo, saiba que esse caminho que ele traçou, é o mesmo caminho que te espera. Se você fizer o uso de drogas ou o uso abusivo de álcool, você vai encontrar a ruína, a falência e nada diferente disso, pode ter certeza. Então esse é um grande ensinamento que se tira dessa questão do monarca. E ele vinha sucessivamente escalonando o grau de idiotice nos seus comentários, de imbecilidade, fazendo questão de falar sobre o que não sabe, ainda entorpecido. Então essa é uma combinação que não tem como dar certo. Você falar sobre o que não sabe já é complicado. Entorpecido, então, a chance de dar certo é zero. E ultimamente ele encampou uma campanha ali, pessoal, em prol de uma suposta liberdade de expressão irrestrita. liberdade de expressão irrestrita ou liberdade de ação irrestrita coloca em xeque a vida do próximo. A gente não pode ter uma liberdade irrestrita. Se a gente num determinado momento resolveu abrir mão da nossa liberdade individual plena, lá atrás, lá atrás, estou falando de dezenas de milhares de anos atrás, resolvemos formar sociedades para que a gente pudesse prosperar, e em prol disso nós tivemos que abrir mão de algumas liberdades irrestritas no campo individual, inclusive liberdade de expressão, foi porque os benefícios sobrepujavam os malefícios. É lógico que ninguém aqui defende censura, ninguém defende que você tenha as suas opiniões tolidas, nada disso. O que a gente está falando aqui é que o monarca ele extravasou, ele chegou a defender que você pudesse ser racista, que você pudesse fazer comentários discriminatórios, que você pudesse defender todo tipo de atrocidade, algo que não vai de acordo nem com a nossa lei, nem, muito menos, com o senso comum. Então ele ultrapassou o limite do que seria aceitável numa luta por liberdade de expressão. Eu sou a favor da liberdade de expressão, eu não sou a favor de cometermos crimes, ou de ofendermos alguém, ou atentarmos contra a existência de alguém, isso aí eu sou contra, e acho que a pessoa tem que arcar com isso. E ele agora vai de fato arcar com isso, visto que vai responder, o Ministério Público entrou com uma investigação, inclusive a Procuradoria Geral da República entrou com uma investigação também para apurar se ele fez apologia ao nazismo ali, e acho muito difícil ele escapar uma vez que ele defendeu a criação de um partido nazista no Brasil. Se eu acho que o monarque é nazista, não, acho apenas que é um, uma combinação, que o monarque se tornou uma combinação de algo muito perigoso, um jovem, não, pior ainda, um velho que se comporta como um jovem, irresponsável, soberbo, ignorante, sobre diversos aspectos, com uma necessidade quase incontrolável de causar e de polemizar o tempo todo. Isso aí é mais ou menos uma, os componentes, você tem uma bomba atômica, e a bomba explodiu, infelizmente para ele, fico triste, porque acredito que deve ser muito ruim você se afastar de um projeto que você construiu do zero, que você se entregava, mas, eu defendo que cada um tem que responder pelos seus atos. Costumo dizer que você pode fazer o que você quiser, e bem entender, você só não pode se eximir das consequências disso. Fica aí a lição para todo mundo, Monarque procurou, procurou, achou, e vamos que vamos. Um grande abraço, ios.